Bom dia galera, estamos aqui no Atacadão, muita promoção pra vocês dia das manhã 3 abacaxi por 10 ainda, muita banana, aí continua né 3 por 10 aqui ó, 3 abacaxi por 10, já começou bem aqui no Atacadão das Frutas e muitos brindes pra vocês aqui ó, aqui é fenômeno de venda aqui ó quem tem preço hoje dentro da Itapoca se chama Atacadão das Frutas sucesso de venda aqui ó, é show papai, estamos juntos misturados ao vivo pra todo o Brasil no Atacadão das Frutas, show!